Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, hoje eu vou trazer um ponto bem específico para você. Ontem a gente teve vitória, teve coisa boa. Presta atenção porque a gente conseguiu a aprovação na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público a aprovação do PL 809. Ele trata do pagamento em dobro para você, que é aposentado, pensionista, BPC Lovas, representante legal também, tá? Dá sim para pegar. Para você que é servidor público e para você que é Auxílio Brasil. Funciona assim, você vai chegar no mês de janeiro, que é o mês mais complicado, e vai pedir o seu pagamento em dobro. Ou seja, você recebe aí R$1.200,00, você aposentado, vai pegar R$2.400,00. E vai ser descontado nos próximos meses, até o final do ano, sem juros, sem correção monetária, sem nada, para que você possa estar quitando suas dívidas, IPVA, IPTU, e sobrar uma graninha para você aí, para fazer aí as questões necessárias do seu dia a dia de... Importante esse projeto. Então o projeto é bom. Além de ter a questão de te tirar do empréstimo, do superendividamento, esse projeto também tem a possibilidade de injetar recursos na economia, fazendo a movimentação aí do comércio. Mas presta atenção. Eu vou trazer aqui para você agora, e aqui eu quero que você veja como é interessante a fala do Partido Novo. Vou deixar assim, para a gente assistir juntos. A fala do Partido Novo e do Alex Fontaine aí, eu vou tecer alguns comentários sobre essa votação. Presta atenção nisso aqui. Vem comigo. Deputado Alexis. Presidente, com todo respeito, esse projeto, ele não tem pé nem cabeça. Porque se eu fosse um funcionário público, e tendo uma proposta dessa, eu perderia imediatamente a antecipação de tudo que eu pudesse, faria uma aplicação financeira, ia ser descontado sem correção monetária, simplesmente para poder fazer uma aplicação financeira de um salário futuro. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que esse sujeito, esse cidadão aqui falou, que você votou nele, você elegeu ele para estar falando isso. Vamos resumir o que ele acabou de falar aqui. Esse projeto não é bom, porque se você for funcionário público, se você for aposentar, você pode pegar esse dinheiro e investir. Você pode sair do endividamento. Ou seja, o projeto é ruim, porque é bom. É duro a vida desse tipo de deputado. É duro. Porque o que ele queria dizer mesmo, é que não, não aprova esse projeto, porque ele é ruim para banco. Porque o banco tem que emprestar dinheiro e ganhar juros nas suas costas. Essa é a mentalidade desse tipo de gente. Essa é a mentalidade desse tipo de deputado, que não está lá para representar você, não. Está lá para fazer, sim, lobby contra você, e contra os projetos que a gente apresenta, e que vão ajudar, sim, a população brasileira. Resumindo, quanto pior, melhor, né? Quanto mais lascado você tiver, quanto mais ferrado você tiver, quanto mais endividado você tiver, e dependente do banco, melhor para esse tipo de deputado que não representa o povo brasileiro. É uma vergonha, é vexatório saber que tem representantes que se dizem representantes do povo, lá, com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de pensamento. Vem cá, tem mais coisa para você. Segundo ponto. As despesas do governo regem um fluxo de caixa. Tem entradas para poder ter saídas. Se todo funcionário público pedir o adiantamento, cadê o recurso para poder cobrir isso? Eu te respondo mais uma vez, deputado. O fluxo de caixa e o orçamento, ele é previsto com base em alterações de ano. Vamos lá. Talvez você não entende disso, mas eu vou te explicar. Todo o pagamento que é previsto para 2023, todo o pagamento que é previsto para 2023, ele tem que estar no orçamento em 2022. E o dinheiro vai entrando, de acordo com que vai entrando impostos, para deixar o fluxo para o próximo ano, você já faz uma reserva, deixa essa reserva separada e preparada através de lei. Você sabe o que é lei? Talvez saiba, né? Vamos lá. Através de lei, a gente já deixa essa possibilidade em que no ano de 2023, por exemplo, já fica a reserva de contingente para pagamento no próximo ano. Ou seja, o dinheiro já vai estar separado. E segunda coisa, é facultativo, meu amigo. É facultativo. Ou seja, você já pensou, o governo vai deixar o dinheiro separado, reservado. E se o aposentado não pegar, se o servidor não pegar o auxílio Brasil, não pegar o adiantamento, o pagamento em dobro, vai sobrar recurso e vai sobrar caixa que o governo vai poder investir ou então até aplicar para que no final do ano tenha um recurso maior. Será que deu para entender ou falei muito complexo para a vossa senhoria? Fala aí para mim. Os impostos vão ser recolhidos no futuro para pagar despesas no futuro. É um desarranjo completo do fluxo de caixa do governo, inclusive. Portanto, entendo a intenção de querer pagar despesas iniciais, mas cada um que faça as suas reservas. Entendo a intenção de querer fazer o bem, mas se não afeta o banco, cada um que faça as suas reservas. Se individe, pegue dinheiro emprestado com o banco, né? Não é o governo que vai ficar adiantando o salário e depois descontar sem nenhum desconto, nenhuma correção, nenhum custo de dinheiro para um funcionário fazer uma aplicação financeira. Então, me desculpa, mas a intenção é uma, a reação é completamente diferente. E aí, meu amigo, não chora não, tá? Não pode chorar não, meu amigo. Tá certo. O banco, o pobrezinho banco, gente, o banco que está aí participando da fila do osso, o banco que está sofrendo muito porque essa fake news que inventaram de que dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, só 4 bancos brasileiros estão ali, um país onde realmente o brasileiro está na fila do osso. Realmente o brasileiro está na fila do osso. E os 4 bancos mais lucrativos estão no Brasil. Sabe por quê? Porque existe deputado, existe representante lá dentro em que foi eleito para isso, para defender interesse de banco. Eu não vou admitir sem demonstrar aqui com toda clareza que existem pessoas como essa que diante de um projeto tão bom, tão bem esclarecido, tão bem feito, vão se levantar aqui para defender interesse dos outros. o povo brasileiro precisa de ter dignidade, o povo brasileiro precisa sim de ter valorização e é contra isso que esse deputado está correndo, está batendo. Só faltou ele falar que olha, eu vou votar contra o projeto é ruim porque o projeto é bom, porque ele tira dinheiro dos bancos. Ou melhor, ele não tira dinheiro dos bancos, ele impede que os bancos explorem o cidadão brasileiro, explorem o aposentado, o pensionista, o servidor público, o Auxílio Brasil e o BPC. Eu fico realmente indignado. É aviltante você ver que existem pessoas ainda com essa mentalidade arcaica de defender banqueiro. De defender que é ruim o cidadão poder sobrar recurso no bolso dele para fazer aplicação. Não se justifica uma mentalidade tão repugnante quanto essa. Tá? Não se justifica. É, sabe, é inojante. Essa é a palavra que eu posso usar. Tá? Tá?